Então, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu moro em Santo Amaro, muita gente que conhece. E é longe, né? É longe, mas eu vou te contar uma coisa. Eu fui nas clínicas lá perto onde eu moro e não me senti confortável, né? Aí, fiquei em casa dando uma foçadinha, encontrei a doutora Lu no Insta, comecei a segui-la e fui vendo os depoimentos das pessoas, fui vendo como ficaram felizes e insatisfeitas as clientes, né? E eu falei, pronto, eu fiz uma... eu liguei, fiz uma avaliação e vim conhecer. Gente, chegando aqui eu me senti tão acolhida. Foi maravilhoso, gente. Aí eu me senti super acolhida, me senti super à vontade. Então, a doutora Lu me explicou todo o tratamento, como que seria, o que eu tinha que fazer, tudo direitinho, né? Me senti tranquila, me senti confortável.